E aí, 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 ah, só porque eu acabei de começar o bagulho, eu morri, aí eu morri. Acabou. Mas já? Uhum. Acabou. Acabou? Acabou. Mas já? Meu Deus. Vai. Começou? Põe aí. Pode que eu vá competitivo. Não, foi pelo amor de Deus, eu sou competitivo, eu quero subir. Eu sou o Brãozinho. O Gabriel é o Brãozinho. Eu sou o Brão, mais ou menos. Mas a base eu quero que eu não vá entrar em cima. Se pá, eu acho que eu vou jogar de homem, eu acho. Não, eu sou o Tipe dele na minha loja. Não, de homem não, vou de Killjoy, vou de Killjoy. Vai aonde? Haven? Não, vou de Killjoy. O quê? Duas Clássicas e duas Friends. Clássicas e Friends? Duas Clássicas e duas Friends. Melhor, Roger. A Friends e a Clássica é boa, mas as outras... Vou de Killjoy. Não, 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 não. Não, não, não. Ei, meu povo. Oi, não, não. Jújú de Angle. O que é tre... ah, trecker? É, um tracker. Trecker. Mas quer ver de quem, Thiago? Vem do sovão, sovão? Não dá. Por que? Porque não dá, ele não tem. E da reina? Também não tem. Como é que você consegue escrever em dois segundos, Thiago? Não consigo, tá? Aparece aqui na partida. Se tem, ó. Profile set to purge. Profile set to purge. Só o Sova, o Sova tem, o Sova tem. Ele, ó, ele ganhou uma, duas, três, quatro. As quatro partidas antigas e ele tem bronze. Bronze? Bronze e um. Parece. Parece ser um. Não vi. Não deu pra ver. Deixa eu ver aqui. Não deu tempo de ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, mostra, deixa eu ver. Que? O que é isso? O que é isso? Ô, peraí, gente. Eu tenho que trocar os botões. Não dá pra ver. Não dá pra me ver. Ah, você tá vendo a pesquisando dele? Sim. Conseguiu ver? Pronto. Deixa eu ver aqui. Olha. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três. Caga, aproveita que não tá fazendo nada. Olha lá. Ui, esqueci. Ai, eu tô aqui. Foi mal, foi mal, foi mal Eles estão todos aí, pelo que eu vi no mapa, estão todos aí Consegui colocar até aí, gente, porque eu deixo o cara com a parede aqui E aí? E por que não é tão sensante, por que? Esse vizinho é branco fiado e não morre Bom, eu não tô Ai, mentira Mano, ela virou atirando em mim Caraca, velho, nada a ver Meu Deus Não paro, não Você é louco Isso aqui é do Cypher Deadlock é hack Ah Por que Deadlock é hack? Deadlock é hack, ela nem me viu e já tirou na minha cabeça, meu Ah, Thiago, então denunciei Ela me deu um HHS e um peito, ela é muito forte Você é louca, ela dá certeza que ela tá de hack, né? Isso aí? Vai, jogando aqui a ela, gente Ela virou ele um HHS, ela só fez assim, ó Ela passou na parede e pá Ela quis atirar assim, ó Só sei que ela conseguiu Desse no bronze Eu sei que você consegue só uma É A de novo? É A Foi isso também Ah, tá certo 26, não Ah, vai nascer É, mano, que esse cara forçou, velho Forçou o quê? Claro, ele rouba o espectro, mano Não, 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 não Bom Todo mundo comprou o espectro, ele também? É É, lindo, vai Ah, tá Aê, vai, 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 vai Ela passou? Nossa, eu... Aê, 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 gente Boa Lá no fundo, lá no fundo Boa Caraca Tava meio, tava meio, pode ser não Matia, pelo amor de Deus, cara Que isso? Agora tem muita defusada, formal Cara, tem o Ense, Gabriel? É O que tem esse pet que tem mais pelo menos? Quê? Vende a Spectre e compre uma Marshall pra ele. Quem tá com o ult? Passa ult. Quem tem ult? Oitenta e sete na... Deadlock e meio. Janeló. Ui! Deadlock morreu. Ai! Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu vou aumentar aqui. Ah! Isso é muito ruim. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Aonde? Onde? Tem! Tem! Tô indo, calma, eu tava matando o povo que tava ali. Porra, velho, vocês morreram todo mundo? Tiago, eu tô com mais, que eu não posso fazer isso. Olha só que ele entende, ó. Ah, achei que ia parar. Achei de metal, Tiago. Achei, ué. Não custa tentar, né? Porque ele atirou na caixa. É, tirei. Tirei aqui, ó. É. Tem uma bagulha de metal, ó. Tá vendo, Gabrião? Não, Gabrião. Eu escuto pelo da Júlia. Ué, tá vendo? Pare de gritar que senão o seu pai vai xingar vocês tudo. Ué, tá vendo, Gabrião? A gente dá muita culpa assim. Mentira, eu matei só dois. Não, eu matei a Deadlock. É, foi dois. A Deadlock e o homem só. Que sacanagem. Que sacanagem. Achei que tinha sido bem mais. Tá reclamando? Eu matei a Deadlock. Eita, tá. Se eu morrer, alguém estava me operando. Ah, eu coloquei errado. Porcaria. Então aqui não. Homem-janelão. Cura, cura. Ai, não tem coisa aqui. Esse cara tá muito raro, mano. Eu tô falando, velho. Na moral, você morreu. Não tem coisa aqui, velho. Nossa senhora, eu tenho nem fome, mano. Eu tô falando que vai ser a diferença aqui, mano. Ah, ela vai caigando, cara. Ai, meu Deus, gente. Eu quero deslocar, que eu me quero apertando toda hora. Não, como eu quero. Spike plantada. Ai, perdi. Ai. Caramba. Fiquei muito. Fiquei muito. Fiquei muito. Ai, 40 no homem. Droga. Dei 40 nele. O povo, como é que você deu 40 se você varou tudo? Não. 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 Pega, pega, pega. A outra pra mim, por favor. Não, só enquanto eu tô jogando. Morra, por favor. Escreve o Gustova. O Gustova. O Gustova vai ter salvado. Ainda vai pelo voto. Aí que é ruim. Agora ele não vai comprar porque ele é desumilde. Quem é desumilde? O Gustova. O Gustova. Não pegou o pedaço. Ele tem ferro. Ai, ferrou. Sai daí, sai daí, sai daí. Quem que foi fisgado? A reina? Ah. Foi mal, não deu. Não consegui. Ai, pomba. Ah, mano. Não. O Fênix e o... Tá lá. Não sei quem mais. Que, amor? Que? Mel, vem cá. Quem sempre sobra esse cara? Sério? Mel. Vem aqui. Pronto. Essa aqui é a retícula de Deus. É uma sereja. Foi. Foi ele que me matou. Ele tinha um tiro. Ela tá indo embora. Eu falei. E aí, ô? Os cara não sabe atirar sem agachar. Parecendo eu. Meu Deus. Pega aí, pô. Contou? Não sei, vai ser o meu? Opa! 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 Parece que vocês estão tudo boas, né? Ah, não sei, não. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Localizando. Essa é... Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Talvez seja aqui. Olha que boa hora, viu? Acho que tem que ter uma boa hora. Cuidado com a boa hora, hein? A da de lado soubeu. Ah! Eu coloquei mais Volk, o outro homem colocou mais Volk. No mesmo lugar? Tá vendo o B. Mas eu coloquei em primeiro. Quem falou que tá vendo o B? Ai, tava do lado. Mas não cheguei. Ah! Vinte e dois! Eu nem tinha um que ela tava ali. Vinte e dois! Vinte e dois! Ó, perdão! Vinte! Não! Ah! Ele pegou uma marcha sem querer. Não! Não! Você é muito velha! Já estão 30 segundos. Só segurar! Só segurar! Pegou! 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 Agora não controlai! Vai lá e ele vai morrer! Vai IC! Vai IC! Tá em não! Não tá em não! CS! CCC! CCC! Corre! Tá no CC, Thiago? Kê lá! Nossa! Spike plantada! Meu Deus! Tá bom, tá bom! Que bom! Matou! Ótimo! Que susto, cara! Pera, se ele pegou meu saqueador, eu... Ah, bom! Ele matou Doze! É ótimo, mas eu só matei dois. Agora te fizeram? É, e ele não vai comprar, porque ele não é ruim. Bora, Sova. Barraço! Tchau, Sova. Não, não sei se ele sabe que ele tem que comprar, ele tem 700. É, mas ele sabe que ele é burro e não é desunido. Fica pedindo, fica pedindo, fica pedindo. Não, se eu ficar pedindo, vai dar pra pedir. Não, não, não estou, meu Deus, meu Deus. Quem eu estou, quem eu estou? Pênix aqui, pênix aqui, pênix aqui. É, o que eu ia dizer aqui? Que cura. Tô minha ideia. Pronto, segui, segui, segui. Não, não vou dar cara não, espera que eu fali. Não vou ter que tocar a mira, mais ou menos. O que vai fazer? Tira a cara, Tiago. Chegou, chegou. Já vem se calma, que tem que se calma. Ah, vou dar cara agora. Porque eles estão, eles estão... Voltaram. Voltaram, voltaram, voltaram. Onde voltou? Onde voltou? Não. Onde voltou? Onde voltou? Onde voltou? Ai. Tem quantos aqui? Tem um. Ah, que droga. 18 nela. 18 nela, 18 nela. Aí, Alceino, lá no corpo do Thiago vai ter a sua vandal. Vai tá aí. A vandal tá lá no chão. Pega, pega, pega. Vai tá aí no cantinho. Certeza. Não, vai tá... Ah, não. Foi. Não acredito. Ela foi direto. Ai, meu Deus. Onde que ela vai tá agora? Boa. Ela tava trocando de arma. Pera, eu não vou gastar muito. Eu tenho... Eu tenho ult, se quiser. Quer que eu ult em algum lugar? Tipo, aqui, ó. Ai, que lugar. Pegue, pegue. Que? Pegue. Mas eu não trago minha culpa. Alô. Quer que eu... Quer que eu ult aqui, ó. Ó, vai pegar tudo isso, ó. Não, só vai não compra. Ah, cara. Boa, Helena. Secura, Helena. Vira, vira, vira. Ai, caramba. Tem, tem, tem. Tem um homem. Matei. Ai, me matei. Caraca. Ah, aí, aí. Tá, vai. Deu pra dar uma atrasadinha. Deu pra dar uma atrasadinha neles. Neles. Não, mas eu vejo. Ai, que lindo. Olha ainda que eu te... Tá no, tá no ar. Ah, ah, ah. Então, tá no ar. Ai. Porra. Ei, pai, vem? Eu vou cegar, vou cegar. Não troca, só não. Eu peguei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus, muito bem, tá? Meu Deus. Tá rato. Não entendeu o que eu fiz, não entendeu? Ju, tá rato. É o final dos caras que não te vê é muito fácil, velho. Sai! E era só atirar. Não dá, mano. 144. Eu só mato o cara de frente, velho. Eu só mato o cara de frente. De costa eu nunca consigo matar ninguém. De costa é muito difícil. Eu só mato o cara de frente. Ô, louco. Meu, vou colocar a toritinha aqui. Aqui em um cantinho. Vou colocar isso aqui aqui. Vou colocar isso aqui ali. E colocar isso aqui aqui. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Na moral, você morreu. Não, você não tem isso. Vou colocar o cantinho, não dá pra te ver se você é minha própria parede. Está aqui. Vamos lá. Encontrei. Você não pega a minha lovinha? Nada. Nada é possível. Se você está rato, não fica olhando muito... Eu vou ficar assim com o... Eu vou ficar aqui com o cheiro. No ar, não. Recorde. Ah, é 40 na... Tem rato. Deadlock. Deadlock está rato. Segue, Deadlock. Segue, segue, Júlia. Segue, Júlia. Segue, Júlia. Segue aqui, ó. Segue aqui, segue aqui. Vai, Júlia. Segue, go, Fênix. Fiquei, fiquei, fiquei. Ai, caramba. Fiquei, 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 fiquei. Ele vai vir pela frente. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei, fiquei. Ele vai aparecer, ele vai aparecer. Eu tenho 129. Eu tenho 129. Nossa. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Ganhamos, pô. Tá ótimo. Boa. Ah, não fez isso. Gente. Agora voa nessa merda. É, vai de espectro, vim, força, contou isso aí. Ele não pode tocar nada. Hum, eu tô forçando, vim, faz o que. Só consegui matar três por enquanto, vim. Vai ser um, eu acho que precisa. É C, é C. É B. Tem janela ao meio? É B. É C. Não, pico. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá, tirando a partir da porta, dando gente. Nossa, deve espalhar aqui, ó. Ah, eu acho que dava. É só o D. É só o D. É só o D. É só o D. Ah, quem roubou? Foi eu, né, Tcham? Júlia. E você não dá a cara? Mas ele já sou um mês louco. Só isso. Tá bom. Eu sou igual o Sombra. Se o Sombra pedir, eu não vou comprar. Mas ele não precisa tirar dinheiro. Pouco o Sombra. Tá bom. Valeu. Eu vou tocar agora. Ah, eu sou um outro. Ah, eu sou um outro. Ah, eu sou um outro. Ah, e nesse? Não disse que ela é a melhor de mim. Não, no HS. No HS. É, no HS. Não, ela tem um outro. Não, tá. Instalando o granado. Não, no HS. É, 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 é. Vai aqui pro Felix. Não, velho. Eu não vou matar. Puxa. Vai aí, por aqui. Não, velho. Vai nascer o Sombra. Vai, vai, vai. Spike no chão, C. Resta um inimigo. Oi! Deadlock tava com a costa. Filha de uma mãe. Tá lá no corredor do ar. Fica alguém aí. Fica alguém aí, pelo amor de Deus. Vai saber. Caramba, mano, que raiva. Eu olhei e eu não vi ela. Eu olhei no cantinho assim e eu não vi ela. Não, acredito que eu não vi ela. Vou instrutar aqui no ar. Toma, toma, se você quiser. Vou botar reto aqui assim. Ó, se você quiser matar, ó. Aí, ó. Vou enxergar a ponta. Pra sobreviver, tem que manter a calma. Se você quiser matar um, eu vou pegar um ponto pra não ter outro. Tá. Vai dar cara ou sério? Vai seguir, 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 seguir. Essa Raze tá chitada. Essa Raze tá muito chitada. Mano, ela tá muito chitada. É impossível isso, véi. Tá muito chitada, essa Raze, véi. C, C, o que que é isso? É B, é B. Tem três armas pra eles, ó. Que bem, cara. Oxê. C, 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 C. Tá todo mundo no C. Tiago, tem um operator, uma vandal e uma phantom pros caras lá. Então. Eles vão pegar aí, olha que é o seu sobro. Cadê, Tiago? Meu Deus, cadê o seu parado, Tiago? Não dá, tem os quatro atirando em mim. Nossa, eu não vou parar. Eu vou parar pra morrer de qualquer forma. Meu Deus, então mata um. Se joga, se eu só atira aqui. Se esporta. Eles jogaram uma vez. Uma vezinha. Quer saber? Ela nem vai sentir falta. Eu tenho que dar uma briga. Minha, minha doelhinha. Vamos ver se a minha. Vou ficar de frente, véi. Próximo. Rápido. Não. Ó, você vai fazer o seu spotzinho aqui e sobra, ó. Ó. Cola aqui. Mira direitinho ali, ó. Cadê o seu? Mira aqui, o seu. O que sobra? Ah, ele vai fazer outro spot. Esse spot é bom também. Mas que spot? Já tem dois micossetes. O Force vai até lá no combo. Ele sabe, Deus. Esse é bom também. Tem que mirar onde? No chão, é? Essa pedra aqui. Rata. O Force vai vir pra cima. Perfeito. O cara se preocupou pra nós. Nossa, é perfeito. Ah, 65 no Fênix. E 22 no Homem. Essa é um no mínimo. Tá comigo, Spike. Vai plantar, Júlio. Ufa, deu tempo. É, ganhar um money money? Por só uma espectrizinha. Ah, isso comigo, se não sair de Lurker, tá? Fica Lurker. Certo, não está certo, está errado, mas... O que é pélvico, gente? Ah, agora ele vai fazer a velha pontinha. Vai pra lá. Isso é nóis, só pode. Tem que estar com a gente com força, né? Só um... Ó, vai aí no campo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Volta aí, Dej. Volta aí. Aí está de frente com você. Nossa senhora, mano. Ela é uma pessoa que eu tive. Volta aí, volta aí. Volta aí, volta aí. O que é que eu tive? Eu não morro, como? Não, eu também não sei. O que é isso? Olha o que tem esse que tem que se goi. Ai, não tem nenhuma cura aí. Tem nenhuma cura aí. Tem até um mínimo. Ó, está de perto, está de perto. Já forro. Ó, tá. Bom, só. Tá bom, pegaram o skin de infect É ali? Vamos ser Desputado em Rapaz Tá disputado O rank é o primeiro Primeiro lugar Dá uma boa dor Tem costa Não tem nada Asilei agora Asilei Cadê ele? Ai? Puma Três na nossa base Boa Segura, sai da vida Espera, espera, espera Não, eu não vi a Rey nessa corna Filha de uma mãe Abre Do, ae, abre Você tá com o ar e abre 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 Encontri Encontri O que? Mas já, Vamos lá, match point. Caraca. 12 a 3. Tá bom, pô. OP, OP cola? OP cola? Será? Eu só vou te emprestar, tá? Eu só vou te emprestar. Tem outro ai, ele tá ai ainda. Tem que ficar aqui no cantinho, se vier alguém encosta, o robôzinho vem. Tá a base deles. Não vai, não vai, só fica de mão, fica de mão. Epa, saiu do cabelo. Que isso, pô, vai ter que ser... Ele tá falando da vida. Boa. Boa, GG. Free win. Hoje eu já vi isso tão tóxico. Quem tá tóxico hoje? Eu. 20 pontinhos, mais 40, hein? Eu falo em 13. 13. Eu nem vou jogar mais. Não. Falou. Falou. Que? Já? Já. Caramba! O meu... O meu... O meu... Que? Outro, Outro, bê. Pit. Então, Survey. Obrigado.